Então, a abertura que eu tô mencionando é essa daqui, ó. Achei que era plástico, mas não é não. O parafuso aqui, você colocando com jeitinho, né? Achando que a opção vai girando até chegar lá, mexendo até conseguir encaixar no parafuso. Ó, aqui, encaixou. Aí, ó, eu consigo girar aqui a chave, ó. Às vezes ela dá uma escapulida, mas ela encaixa, ó. Pelo menos pra dar um giro, você já vai girar, ó. Ó, girando e apertando, ó. Vou apertar aqui. Ó. Tá vendo? Claro, não é perfeito, não vai ser perfeito, mas eu acho que pra dar a folga mínima, né? Aí, vocês vão conseguir fazer, ó. Você vai encaixando, ó. Ó, aqui já girou, tá vendo? E olha que o meu já tá todo pra cima aqui, ó. Tá vendo? Não, não bate, tipo assim. Aí, ele baixou. Mas aqui, ó. Ele tá todo pra cima, já tá todo aberto. Aí, aqui, de novo. Aqui não dá pra ficar segurando a câmera aqui. Ó, você tem que achar a posição e vai. Aqui, ó. Achei. Aí, agora ficou. Tá vendo? Tá vendo?